Boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Sapatilha 35 Estudo de Dança. Eu sou a Pratai, eu sou a Prataiça. Juntas, iremos apresentar para vocês o espetáculo Emoji, a emoção em imagem. E gostaríamos de agradecer a alguns parceiros que contribuíram para que o nosso espetáculo acontecesse. Os pais das nossas alunas e alunas, aos nossos bailarinos e bailarinhas, a equipe técnica do Centro Cultural, Meire, Fátima, Diego, a equipe da Sapatilha 35, Pratai, Prataiça, Mauro Vitor, Ana Luíva, Lucas de Utar, Gustavo Augusto, Kelinha Rayane, Dona Eliane e um agradecimento muito especial às nossas costureiras que estiveram com a gente nesse momento. Leide, Negra e Flor. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a prefeita Rosa Mineiros, que contribuiu com a arte e a cultura do nosso município, através da reforma do Centro Cultural. O espetáculo Emoji, emoção em imagem, começou a ser estudado dentro das nossas avaliações artísticas. Nelas, tínhamos o intuito de colocar as expressões através de uma maneira objetiva e prática, sem esquecer das emoções, que é parte fundamental da dança. Não existe dança sem emoção. Afinal, um conjunto de movimentos sem emoção é apenas ginástica e não dança, que tem todo um propósito de expressarmos os nossos sentimentos e emoções. Então, com vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso espetáculo Emoji, emoção em imagem. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do seu celular. Uhul! Onde emojis como eu trabalham e vivem. Aqui, cada um de nós faz uma carinha e ela tem que ser igualzinha toda vez. Lá vem mensagem! A gente vai de merda! Ah! Quem? Eu? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada! Eu não sei como acontece, mas não consigo conter. Toda vez é uma emoção diferente. Como vou fazer a mesma carinha, se por dentro o meu coraçãozinho está sentindo outra coisa? Quando fico triste, meus olhos ficam caídos. Minha boca não sorri. Quando estou entediado, reviro os olhos com facilidade. E quando estou com preguiça, dá uma moleza, um soninho. Ah, como eu gostaria de poder expressar as minhas emoções. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Não precisa eu dizer uma palavra. Não precisa! Meu corpo fala o que eu estou sentindo. É verdade! Me pergunte e se for preciso insista. Pode deixar! Minha expressão está te dando uma pista. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Quando alguém briga comigo, eu fico bravo, muito bravo. Se não me ouve, eu fico logo aborrecido. É verdade! Se algo não me agrada, eu me sinto triste. Mas se está bem, eu fico alegre, agradecido. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Bravo, alegre, triste, com medo, assustado, aborrecido, com nojo eca, com frio e afuso, com calor, preocupado. Com dor! Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal A revela quando algo está bem ou mal A revela quando algo está bem legal 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 Só de falar nela A revela quando algo está bem legal Sai preguiça Eu queria saber A revela quando algo está bem legal 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I'm everyone's new pin-up girl Respected and high class, I don't have to kiss ass For the first time since I've been employed It's my time to shine and I'm feeling fine This old gal's now one of the boys The most beautiful, glamorous, brilliant, glamorous Female CEO in the world It's landed in my lap I don't have to take crap For the first time since I was a girl Violence won the boys! Violets! One of the boys! Violets! One of the boys! Death cheese! One of the wild cheese! One of the boys! Now she is one of the boys! I'll razzle and dazzle, wear you to a brazzle! Competing is my greatest joy! Go get em, girl! Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Se até as palavras são confusas E possuem mais de um significado Porque eu não posso ter mais de uma expressão Só uma carinha é prisão demais Eu quero ser livre Demonstrar meus sentimentos Eu tenho coragem Ele é discreto E quase sempre resumido no que diz E ela não perde Nenhuma chance de mostrar que é feliz Ele é claro Objetivo E consegue se explicar E ela é claro É um mistério que ele ama desvendar Dá pra ver que eles se amam Que se completam pra valer Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter Dá pra ver que eles se amam Que se completam pra valer Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter E eles cantam E é tão lindo Cantam sempre com amor E o que cantam Revela sempre a bondade do Senhor E de mãos dadas Vão caminhando pra o futuro Que Deus vê Eles confiam E dia a dia com Jesus Irão viver Dá pra ver que eles se amam Que se completam pra valer Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter Dá pra ver que eles se amam Que se completam pra valer Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter E quando se abraçam Os mundos se aproximam E é só risada e brincadeira Amor pra vida inteira E quando se abraçam Os mundos se aproximam Os mundos se aproximam E é só risada e brincadeira Amor pra vida inteira Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter Os amigos sempre falam Que amor bonito de se ter Os amigos sempre falam Que amor bonito Que amor bonito E é só risada e brincadeira Que amor bonito de se ter E é só risada e brincadeira Que amor bonito de se ter E é só risada e brincadeira E é só risada e brincadeira Cara de nerd Cara de descolado Cara de Apaixonado Mudar o visual Ser diferente Isso é legal Eu ficava confuso Por ser assim diferente Por querer me expressar Mas agora pensando bem, eu tô gostando de ser eu Ter emoção é bom, ter emoção é bom demais Tchau! 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 Eu tô em choque com as minhas possibilidades Eu posso ser o que eu quiser E sendo honesto com os meus sentimentos, eu me conheço melhor E evito até mesmo falar coisas que não devo Estou em êxtase com o autoconhecimento das minhas emoções Tchau! 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 E aí Se é re, como era a rabia de amar, alegria, como um assalto de joia. Alegria, I see a spark of life shining, alegria, I hear young men to sing, alegria, A beautiful roaring gleam, of joy and sorrow so extreme. There is love in the raging alegria, a joyous magical feeling. Alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life. Alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life. Alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life. Alegria, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life. Alegria, I see a spark of water, I see a spark of life, alegria, I see a spark of life. Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de medo é o que vamos ver Cara de medo todo mundo vai fazer e continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de apaixonado é o que vamos ver De apaixonado todo mundo vai fazer e continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga é o que vamos ver Dor de barriga todo mundo vai fazer e continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de sono é o que vamos ver Cara de sono todo mundo vai fazer Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe quando a música tocar Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de alegria é o que vamos ver De alegria todo mundo vai fazer E todo mundo dançando Parapara-appara-bapapara Parapara-bapapara Parapara-bapapa Pararam Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar, pois sabia o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 Dia 18 de março de 2020 O dia em que a terra parou O dia em que o nosso município de Campo Formoso parou O dia em que iniciamos as nossas atividades online Até ontem estávamos com as aulas presenciais Nos abraçando, corrigindo com toque, com sorrisos E no outro dia começamos todas as atividades à distância Através da tela do celular Porém não deixamos de fazer nada Não deixamos de cumprir nenhuma coisa sequer do nosso cronograma anual E aqui estamos Aqui apresentamos o nosso espetáculo Que foi todo construído online E tivemos apenas um encontro Para que a gente dançasse Um com a energia do outro Lado a lado E fizéssemos esse incrível show Todo para vocês Muitos pais contularam a importância De nosso trabalho Para a manutenção da rotina E da atividade física para as crianças e adolescentes Sentimos que nosso trabalho Foi essencial neste momento Tão adverso que vivemos Durante grande parte do ano As matrículas para as aulas presenciais Estarão abertas a partir do dia 18 de janeiro Na recepção do estudo Lembrando que dependendo da situação atual da pandemia Na nossa cidade O número de vagas por turma será reduzido Utilizando todos os protocolos de segurança Desejamos a todos Um Feliz Natal Um próspero ano novo E que terminemos o ano Com o sentimento positivo De que 2021 Será um ano lindo Abençoado Sem vírus Com muita felicidade Muito abraço Muito beijo E que possamos fazer as nossas atividades De maneira segura Com muita energia E disposição Muito obrigada Para todos vocês Que estiveram com a gente até aqui Todos os alunos Mesmo aqueles Que não participaram No espetáculo Mas que fizeram as aulas Até o final do ano E um grande abraço Para todos aqueles Que de alguma maneira Precisaram nos deixar E que a gente sabe Que estão acompanhando a gente E que da melhor forma E da forma mais segura Ano que vem Estarão todos juntos novamente Um grande beijo E estamos morrendo de saudade E que é um grande beijo E que é um grande beijo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL